Yeah, yeah, yeah Prometazina Peruca Beats Ela não cai mais no meu jogo E eu faço merda de novo Tanta merda já fiz Muita merda já fiz Muita merda já fiz Ela não cai mais no meu jogo E eu faço merda de novo Tanta merda já fiz Muita merda já fiz Muita merda já fiz Eu vim pra te lembrar que a gente é foda Não te quero na volta Eu só me incomodo, espero Eu não sei o que eu quero Mas eu supero Quero me lembrar, mas não quero te encontrar Eu quero me lembrar de ti aonde eu vá Mas dá um tempo Vamos só aproveitar o momento Que tá entendo E nosso coração tá se movendo Pra outro lugar Aonde eu não quero encontrar Mas pra outro lugar Aonde eu não quero chegar Ela não cai mais no meu jogo E eu faço merda de novo Tanta merda já fiz Muita merda já fiz Muita merda já fiz Ela não cai mais no meu jogo E eu faço merda de novo Tanta merda já fiz Muita merda já fiz Muita merda já fiz Muita merda já fiz Eu quero ficar do teu lado Mas tu tá muito chato Baby, sempre o mesmo papo Chamando a minha atenção por causadas Lady, mas tudo bem Eu sou de botar feras maluca Mas tu tá sempre brigando Fala que tudo é minha culpa Eu não vejo nada demais Tudo que tu me fez agora é o pai que faz Antes a gente tinha os mesmos ideais Construir uma família e um fim jamais Mas o tempo passa As coisas mudam, tô diferente Nada dura para sempre Mas o tempo passa As coisas mudam, tô diferente Hoje eu me sinto mais contente Tu quer ficar do meu lado Mas tu tá muito chato Baby, sempre o mesmo papo Chamando a minha atenção por causadas Lady, mas tudo bem Eu sou de botar feras maluca Mas tu tá sempre brigando E eu acabo dando fuga Ou de game Tá preparada dançando nesse Grammy Então não teme Nosso sol tá bombando pesado nas EN Eu me atrapalho com a sua beleza Mas tu acaba sendo minha fraqueza Eu atrapalho com a sua beleza Mas acaba sendo minha fraqueza Ela não cai mais no meu jogo E eu faço merda de novo Tanta merda já fiz Muita merda já fiz Muita merda já fiz Muita merda já fiz Muita merda já fiz Ela não cai mais no meu jogo E eu faço merda de novo Tanta merda já fiz Muita merda já fiz Tchau, tchau! 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 Obrigado.